Queridas mães, eu quero me dirigir a você com muito carinho a preço aqui nas redes sociais Padre Reginaldo Banzotti e quero desde já pedir que as bênçãos de Deus recaiam sobre você mas também quero dividir uma linda crônica que eu li e tocou meu coração que eu devia partilhar com você Autora Lisa, Crônicas da Lisa Preste atenção, é com muito carinho Aí você virou mãe Você tinha um milhão de planos para a sua vida Sonhava, um milhão de sonhos Só que aí você virou mãe Você tinha um monte de amigas que te ligavam e te chamavam para sair sempre Mas você virou mãe Você lia um livro por semana e colocava em dia uma série em um mês Aí você virou mãe Você fazia as unhas, hidratava os cabelos todo fim de semana Aí você se tornou mãe Aí você se tornou mãe e percebeu que seus planos e seus sonhos não chegam nem perto da felicidade Que o seu filho ou filha lhe transmite Que o sorriso dele é mais transformador que qualquer viagem que as conquistas dele te proporcionam mais satisfação Que qualquer conquista sua Aí você virou mãe e descobriu uma força além do normal Uma força que te guia de madrugada fora Força que te faz sorrir Mesmo depois de ter dormido quatro horas por noite Aí você virou mãe E trocou seus livros por livros infantis e sua série Por desenhos animados e quer saber Eles são interessantes também Aí você virou mãe E faz um coque desajeitado no cabelo E fica maravilhosa com ele E as unhas Elas não são tão importantes assim Aí você virou mãe E conheceu amigas mães também E é tão incrível dividir o universo da maternidade com elas Aí você virou mãe E os seus passeios corridos são tão insignificantes Porque quando você chega em casa Você se depara com aquela criaturinha que mudou toda a sua vida E percebe que sem ela Não teria sentido todas as coisas que você fazia antes dela Aí você virou mãe Virou dia, virou a noite, virou fera, virou colo, virou luz E apesar de toda a confusão e cansaço Se você soubesse Se você soubesse como seria lá no passado Os seus sonhos e planos teriam se transformado em um só Que seria exatamente esse Ser mãe Que Deus abençoe a todas as mães Que a mão do Senhor Que a mão do Senhor Por intercessão da Virgem Maria Lhe conceda saúde e paz As mães biológicas As mães do coração As mães grávidas As mães que estão idosas As mães que estão começando Mas também aquelas que desejam engravidar Feliz dia das mães Fique com Deus Partilhe esse vídeo E vamos dizer a todo mundo Que vale a pena ser mãe Um beijo no coração de todas